Eu quero Tchu, eu quero Tchu, eu quero Tchu, 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 T A galera tá no clima, todo mundo vê dançar Uma mina me chamou e disse faz um chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar Pega uma dança sexual em Curitiba, já pegou Enquanto alegre explodiu em Floripa, já bombou Aqui no sul a mina faz um verão, vai pegar Então faz um chuchacha o Brasil inteiro Vai cantar, quando o DJ tocar Eu quero chuchacha Eu quero chuchacha Quando o DJ tocar Eu quero chuchacha Cheguei na palada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo vê dançar Uma mina me chamou e disse faz um chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou Enquanto alegre explodiu em Floripa, já bombou Aqui no sul a mina faz um verão, vai pegar Então faz um chuchacha o Brasil inteiro Vai cantar, quando o DJ tocar Eu quero chuchacha o Brasil inteiro 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal